O BOG Álvaro Neves está aqui com o João Brasil. João Brasil é morador do Jardim Olinda 2. Morador conhecido, cidadão respeitado dentro da comunidade. Brasil, fala pra gente aí a respeito dessa buracada que nós temos aqui na rua Budapest, como os amigos internautas podem ver. Álvaro, há 30 anos eu moro aqui nesse lugar e eu nunca vi essa rua desse jeito. Ao contrário de hoje, ela não tinha asfalto praticamente, não tinha essa buracada. Hoje ela foi asfaltada e está aí essa buracada que você está aí presenciando. Isso. Nos conta o que foi que aconteceu com a moradora nossa, vizinha nossa. Essa semana aqui, uma senhora que mora aqui na frente, um pouquinho, quatro casas aqui na frente, ela vinha por aqui com uma sacolinha na mão, caiu e levou três pontos na mão. Estou entendendo. João Brasil, a situação está difícil em todo o país, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que o nosso município é um dos municípios mais ricos desse estado. Tivemos aí um acréscimo dos valores do rótulo e do petróleo e nós não estamos vendo esse acréscimo ser transportado para as necessidades da comunidade. O que você nos diz sobre isso? Sobre o valor do IPT1 ou sobre o aumento do IPT1? O que você tem a dizer? Álvaro, nós pagávamos aqui no terreno, no meu caso, R$ 308,00 de valor do IPT1 territorial. Esse valor veio para R$ 2.680,00. R$ 2.680,00 em cima de R$ 308,00. Aí eu pergunto, cadê esse dinheiro ou para onde ele está indo? Porque nós estamos pagando. E o que é mais importante? O que nós estamos recebendo de retorno em relação ao pagamento desse imposto que está indo direto para os cofres públicos municipais? Não é isso, meu querido? A rua desplegada, meu querido. Não tem para onde você passar, nem de carro e nem até um pesadelo como você está filmando aí. É isso aí, meu querido João. Muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz lhe agradece. E vamos aqui. Estamos aqui. Rua Budapeste. Uma das principais vias de acesso do Parque Bole. Você pode ver aí. São os carros com dificuldade de passar. Estamos necessitando do senhor, senhor Adriano. Estamos precisando da sua atenção. O Parque Bole, o Jardim Olinda e as demais. Comunidade, necessitam da sua atenção.